Vamos lá pro salve antes do videozinho pra variar um pouquinho? Gente, vai ser a última vez que eu vou estar mandando um salve pra vocês Eu também não tô colocando mais meu Facebook na descrição dos vídeos E não vou mais passar meu WhatsApp pra ninguém Porque o pessoal não tá sabendo respeitar Tá vindo falar merda Né? Mas enfim Então pra evitar esse tipo de coisa eu tirei Sinto muito e as suas dúvidas agora Eu vou começar a tirar só por vídeo, gente Não vou mais responder mensagens de ninguém WhatsApp, a não ser que eu conheça a pessoa Vamos lá Caio Play Marcelo Melo Fernando Lopes Treta News 2 Marco Cava Marcos Cava É Cava, cara? Deve ser, né? Desculpa, talvez eu não lembro Eu marquei aqui, mas deve ser isso Quem chegou aqui, peraí Vem cá Gabriel F50 João Pedro Valente Lucas Eduardo Danilo Silvestre Gabriel Melo Do Rio Grande do Norte Vitor Oliveira e sua Calopsita Louro Rian Calado E passou a Maritaca Tunico Calado Não sei o seu sobrenome, cara Me perdi Pra variar Peraí que chegou outro Chegou outro Aqui Aqui Outra criança Olha o rabo dele, gente Melhorou muito Lembra que não era mais bonitinho Agora tá Tá te levando Ahn Cauê Pimenta Fernanda Lopes Hero Gameplay E sua Calopsita Kika William Silva Douglas Modus É isso? Felipe Santos Gabriel Mags? Não tô entendendo Minha própria letra Beleza Na verdade é que A caneta tava falhando E eu fiquei com pregui De pegar outra E ficou desse jeito mesmo Perdão Ahn Aqui Aí depois acabei pegando Outra caneta aqui Já ficou melhor Já Reinaldo Lucas Magalhães E pros seus periquitos Mordecai Mordecai E Higby É isso? Espero que seja isso, cara Perdão Eu deixo a nota Depois Passa um bom tempo Aí eu acabo esquecendo Como era de verdade De novo Mas acho que era isso daí Natalia Zatti Erisvan João Miguel Vinícius Antunes Guilherme Fontana de Brito Cainã e Patalocita Paçoca Hum, paçoca é bom Meu Deus Por que tá gritando? Por que? Por que? Não, isso Não, vem a cá Vem a cá Aqui Aqui Não, meu Deus Oh, meu Deus Ahn Pra Melissa Pro Guilherme Ah, tem coelhão Cotão Ahn Pro João Pedro Valente Eu acho que já falei Não lembro que já falei Marcelo Teixeira Pro Felipe E as calopsitas dele Pepeu e Pepita Tem mais gente Tem mais gente Tem mais gente Pera aí Vamos ver aqui Nosso caderninho Matheus Galvão Pro Leonardo Pro seus duas calopsitas Black e White Tá falando Uma conjectão, cara? Ele é bom Quem não sabe, né? Pra sua Jabuti Flor de Lis Pros seus cães Afrodite E Valentine Creio que seja assim Que fala E pras suas araras Douglas Madus Olha Pera aí Acho que eu falei Seu nome duas vezes Hein, Douglas E Natasha Natasha Daiane Não, eu não esqueci Do seu salve Natasha Um salve Um beijo pra você E um abraço Pra todos os outros nomes Que eu disse aqui Você quer beijo também? Ah, que coisa gostosa Que coisa gostosa Que coisa gostosa E tem gente que fala Que ringneck é ficar bravo Que ringneck é isso Que ringneck é aquilo Amor de Deus Mas quer ficar beijando pro pai Quer ficar beijando pro pai Não sei se vocês viram O prato passou lá no fundo Aqui, Irã Ô, meu Deus É um beijando a boca É o outro Que é um sublinho no cabelo Um beijo a orelha Meu Deus Quanto beijo Gente Fiquem com o videozinho Oi, gente Boa tarde Tudo bem? Olha o Kikito Pra variar Já tá aqui no meu pé Gente Hoje Quando eu acordei Eu vim para o banheiro E... Olha só Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui É o baby É o baby Creio eu Que ele não tenha saído Da gaiola dele Por vontade própria Deixa eu mostrar lá Pera aí Deixa eu arrancar o Kikito Aqui Que ele segurou Oi Deixa eu ver Sota Isso Fica aqui Fica aqui O Kikito Então Creio eu Que os pais Expulsaram ele Da gaiola Como? Não sei Vocês viram Em alguns videos Meus Que eles conseguem Abrir Isso aqui E eu deixei A trava Porém Pode ser Que eu tenha saído Por aqui também Não sei Mas ele conseguiu Sair Eu já chequei Aqui E eu vou olhar Mais uma vez Só pra Mostrar pra vocês Nada de ovos Mas Creio eu Que ela esteja Querendo botar Por que Que eu acho isso Porque o filhote Não está mais Comidas na gaiola E Olha aqui E esse Desse casal aqui Não é o único Vamos só conferir O resto Ó Esse não tem Vamos olhar Esse aqui Vamos olhar Este Não tem Vamos olhar Este Não tem Creio que não deu pra ver Pra vocês Mas Eu olhei Deu pra mim Ver que eu não quero abrir Porque senão Esse puleiro cai Ó Aquilo está preso Aqui bem na portinha Bom Não Também Aqui eu creio Que também não tem Opa Tem sim Afinal tem Mas vamos fechar Pronto Pronto Olha o que que estão Aí Foi pra lá É eu não sabia Que ali tinha Não Ali foi Foi surpresa Eu sabia Eu sei que aqui tem Tinha um Até quando eu olhei Esses dias Vamos ver Dois Um O pai e a mãe O que foi Kikitão O que que foi O que que foi O que que foi O que que foi Um 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 Gente O que que Ele não come Mais Papinha Tem a cara Deu Tem a cara Não Ah gente Ele não sabe O ar Onde o senhor vai Ai meu Deus do céu Calma Eu queria te mostrar Bom Você já veio Atrás de Papinha Ele é doido Gente Ele pula Tudo quanto é lugar Pra vir com a gente Ele não quer Nem saber Né Que que então Não foca Focou 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 Meu Deus Meu Deus Vem cara Desce aí Desce aí Desce aí Desce aí Essa firona aí Olha essa firona O que foi filho Oi Olha lá Já pulou De novo Bom gente É isso Eu só queria mostrar Aqui Na verdade Eu achava Que eram dois casais Com ovos Mas são três É só isso Por enquanto É só isso Era pra ter uma novidade Amanhã Mas só vai chegar Na semana que vem E É Por enquanto É realmente só isso Entra Vamos voltar ele aqui De novo Ele provavelmente Vai voltar Pra cá Olha lá Aqui Não adianta Ele vem Não adianta Quer ver? Vou Vamos pra cozinha Não adianta Ih Errou o caminho Errou Voltou Olha o meu primo Me chamando Lá vem Ele Bom gente É isso Até mais Até o próximo